Não valeu a pena Esse longo tempo ser escravo deu Me cansei de promessas Me cansei de mentiras Pois de nada valeu Não valeu a pena Tanto amor jogado fora O que me fizestes Alguém te fará a qualquer hora Não vou te julgar Prefiro te esquecer Sempre haverá Um novo amor Para nascer O doce do amor Ainda existe em mim Fizestes o que fizestes Mas estou impreendo Não valeu a pena Tanto amor jogado fora O que me fizestes Alguém te fará a qualquer hora Não vou te julgar Prefiro te esquecer Sempre haverá Sempre haverá O que te verdicto é O que me fizestes Ademужindo O que me fizestes O que me fizestes Caçou, olhe no espelho A cama de vermelho que vai se levantar Nove que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai pra dançar Essa dama já me pertenceu E o culpador fui eu Da separação E hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Caçou um amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me friar cá Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Caçou, olhe no espelho A cama de vermelho que vai se levantar Nove que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai pra dançar Essa dama já me pertenceu E o culpador fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Que ela deixou no salão Graçou um amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçou um amigo Garçou um amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Eu juro tentei te esquecer Estou aqui porque não consegui Aceito as tuas maneiras Te quero assim mesmo Não vivo sem ti Não vivo sem o teu carinho Não vivo sem o teu calor Mas tudo eu sofresse Sozinho esqueci Teus defeitos e vi teu valor Devido a felicidade Empurra os rios fatais O amor seja sempre mais forte Sou um homem de sorte Te amo demais Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos De gente errada Agora já não me enudo É você que é tudo E o resto é nada Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos De gente errada Agora já não me enudo É você que é tudo E o resto é nada Eu juro tentei te esquecer Estou aqui porque não consegui Aceito as tuas manias Aceito as tuas manias Te quero assim mesmo Não vivo sem ti Não vivo sem o teu carinho Não vivo sem o teu calor Mas tudo eu sofresse Mas tudo eu sofresse Sozinho esqueci Teus defeitos E vi teu valor E viva a felicidade Morram os rios fatais O amor Seja sempre mais forte Sou um homem de sorte Te amo demais Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos De gente errada Agora já não me enudo É você que é tudo E o resto é nada Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos De gente errada Agora já não me enudo É você que é tudo E o resto é nada Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos De gente errada Agora já não me enudo É você que é tudo E o resto é nada Não valeu a pena Amar-te tanto E a minha vida mudar Aceitar teus caprichos Esquecer meus direitos Só pra te agradar Não valeu a pena Esse longo tempo Ser escravo teu Me cansei de promessas Me cansei de mentiras Pois de nada valeu Não valeu a pena Tanto amor Jogado fora O que me fizestes Alguém te fará A qualquer hora Não vou te julgar Prefiro te esquecer Sempre haverá Sempre haverá Um novo amor Para nascer Não valeu a pena Não valeu a pena Não valeu a pena Obrigado.